Olá Brasil, bonjour todo mundo, tudo bem com vocês? Então, essa é a minha primeira viagem que eu mostro aqui no canal da Bretanha, da região da Bretanha aqui na França, e essa é uma das praias mais bonitas aqui da região, Saint-Malo, fica pertinho do Monte Saint-Michel, apesar do Monte Saint-Michel não ser da Bretanha, vamos deixar isso bem claro, Monte Saint-Michel fica na região da Normandia, já está decidido isso há muito tempo, apesar de ele ser bem ali na divisa entre a Bretanha e a Normandia, e ter tido muita polêmica de onde que era o Monte Saint-Michel, mas hoje já está em senso comum que o Monte Saint-Michel pertence à Normandia. Mas nós estamos no lado da Bretanha, essa cidade, como vocês podem já perceber, ela é muito bonita, olha, deixa eu mostrando aqui um pouquinho mais para vocês, e uma das histórias mais marcantes dessa cidade é que ela foi praticamente toda destruída na Segunda Guerra Mundial, 90% da cidade foi bombardeada, impressionante, não é? Então ela foi praticamente reconstruída, e aí eu vou mostrar para vocês um pouquinho da paisagem, alguns lugares, os pontos mais históricos aqui, ali na frente, olha, essa parte que eu estou mostrando aí lá ao fundo, é justamente a parte histórica da cidade, que sofreu muito realmente com esse bombardeio, e foi reconstruída praticamente idêntica ao que era antes. Então isso foi bem interessante porque eles não fizeram uma reconstrução moderna, eles praticamente restauraram a cidade. Nós estamos aqui no estacionamento de lanchas. Você já viu isso? Um lugar que tem inclusive tudo marcadinho assim no chão, que é o estacionamento das lanchas. Ali algumas lanchas que ficam também aí já prontas para serem usadas. E aí eu vou mostrar um pouquinho mais da cidade, então vem comigo! E aí 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 Pessoal, olha que lugar lindo que eu estou, que eu achei aqui. E aí Esse é só um pedacinho da praia Olha que lindo. Olha que lindo. Observem agora, vou mostrar aqui. Tem um forte ali, olha. Que demais. Tchau, 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 tchau Amém. 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 Bom, aqui a gente já vê um ângulo de uma grande muralha que cerca aqui a cidade. Nós vamos entrar ali pela Port Saint Louis, tá vendo? E aí vocês vão ver alguns detalhes aí dessa cidade, a parte mais antiga aqui de Saint Malou. E com muitas curiosidades, é impressionante uma cidade cheia de história também, viu? Vamos lá. Olha, pessoal, que fantástico. Nós passamos agora pelo muro, não é? Na verdade, nem se chama muralha isso daqui, porque não é de pedra igual nos castelos, né? Que é todo de pedra maciço? Não. Isso aqui são dois muros, tá vendo? Igual tá vendo aqui os parapeitos, ó. E entre eles tem terra, provavelmente um túlio, e eles colocam, claro, esse piso para a gente poder circular em cima deles. Mas então não é exatamente uma muralha. Isso se chama reparo. Reparo. Bom, essa arquitetura é que é realmente impressionante. São prédios incríveis, lindos, do século XVIII. Olha, e tudo isso que vocês estão vendo, na verdade, foi destruído na Segunda Guerra Mundial. Sim, foi destruído na Segunda Guerra Mundial. Mas como é que tá aí agora assim, Leandro, tudo tão bonito? Foi restaurado. E eles fizeram, praticamente restaurando mesmo, copiando a arquitetura da época. Isso é que é impressionante, não é? E muitas vezes até utilizando algumas pedras, recolocaram algumas pedras. Por isso, em alguns prédios vocês vão ver muita diferença de cor das pedras, porque algumas são do que eles encontraram depois que foi destruído. Olha aqui a paisagem do lado de cá, que lindo. Olha. Ali os navios, ó. Os turistas que passam aqui, passam o dia e depois continuam o cruzeiro. Tá vendo? Bom, essa muralha, século XII, século XIII, a construção da cidade, essa parte da cidade, ela é mais antiga. E é um forte, é uma fortaleza. São muros que defenderam São Malô da invasão, sobretudo dos ingleses, durante a Guerra dos Cem Anos. Pra vocês terem uma ideia, foram feitas onze tentativas de invasão aqui. Todas foram mal-sucedidas pelos ingleses. Então, só pra você ter uma ideia como essa cidade, ela tinha dentro da geografia, tem uma posição muito estratégica pra invadir a França, né? No caso, a Inglaterra. Então, realmente foi muito importante construir não só essas muralhas aqui, mas existem fortes espalhados aí em algumas partes ali depois. Eu vou tentar mostrar pra vocês. Na parte do mar mesmo, ali tem alguns fortes. Olha aqui, que bonita essa paisagem, né? Então, essa parte da história que foi formando a cidade, a arquitetura da cidade e essa parte em especial, fazendo com que ela se tornasse bem turística, porque tem muita história. Olha aí, tem muitos bares e restaurantes. Nós vamos entrar depois pelas ruazinhas, né? Aqui a gente vê, realmente, como é rústico, né? Tipicamente do século XII, do século XIII. E uma personagem da história em especial tem muita relação com essa cidade, que é a Ana da Bretanha, duquesa Ana da Bretanha. Olha que linda essa torre que tem ali no meio, que é a igreja. Nós vamos lá depois, olha. Que demais, viu? Realmente uma cidade cheia de... de surpresas. Que demais! Aqui tudo são prédios residenciais. Ó. Que antes eram de... é... pessoas... mercadores... donos de barcos, das embarcações, que traziam produtos de outros lugares. Olha que fantástica essa parte aqui. A gente vê... bem mesmo... parece muito uma muralha, né? Como se fosse uma muralha, uma defesa realmente muito forte para a cidade. e a gente continua andando. Só... só essa caminhada aqui... já vale... o passeio, né? Vem comigo! Olha lá que interessante. É... tá vendo ali um... um restaurante com o nome. A Duquesa... Ana... Ana, né? Realmente ela... ela faz parte... da história aqui da... de Saint Malot. E... é uma personagem muito importante. Simplesmente porque... ela foi também rainha da França. Consorte... rainha, consorte... quer dizer que ela foi... rainha, esposa... de um rei. mas de um só... rei não... de dois... reis. Ela foi duas vezes... a única rainha... que foi duas vezes... rainha consorte... da França. Ela se casou... primeiramente com Carlos VIII... e depois... com Luís XII. foram os dois reis... que caíram nos encantos... da Duquesa Anne... de Bretanha... da Bretanha. Olha... eu vou dizer para vocês... o cheiro... está muito bom... os restaurantes aqui... me parecem muito bons... nós vamos ter que degustar. não tenha dúvida... olha que fantástico... que é isso daqui... gente... realmente... eu estou encantado... eu não tenho mais dúvida... é a principal... cidade... para você visitar... aqui na Bretanha... na região da Bretanha... aqui da... da França... imperdível... para quem vier para essa região... não pode faltar... não pode mesmo... e por que que a Duquesa... é tão importante aqui... a... Duquesa Anne... foi tão importante... para a história da... dessa cidade... Leandro... ela realmente dominou... essa cidade... e nesse período... em que ela... imperou aqui... vamos dizer assim... olha que bacana isso daqui... viu... fantástico... essa torre... é... nesse período... ela realmente foi muito... é... atuante aqui... governando praticamente... aqui em Samalô... e uma coisa curiosa... aqui tinham vários canhões... e esses canhões... as pessoas na verdade... não gostavam da cidade... não gostavam... nem do castelo que tinha aqui de Samalô... nem dessa muralha... nem de nada... porque ela aqui... voltava os canhões... para dentro... da cidade... uma coisa curiosa... porque quem se rebelasse contra... a sua... autoridade... o seu governo... como rainha... já da França... ela bombardeava... então é bem curiosa... essa parte da história... com... a Ana... de Bretanha... olha aqui... vamos mostrar um pouquinho mais... essa vista aqui de cima... olha que interessante... olha... barcos... a vela... demais... olha que lindo... olha só pessoal... essa é o que eu diria... a parte mais saborosa da cidade... olha quantos restaurantes... infelizmente estão muito cheios... muito cheios... isso para mim... já... passou do ponto... de cheios... né... nesse período que a gente está vivendo... apesar de que... lembrando aqui para vocês... nós aqui na França... já estamos... totalmente desconfinados... já liberou os restaurantes... já... voltamos... a uma... normalidade... entre aspas... porque... muitos hábitos mudaram... todos os restaurantes... agora... é obrigatório vocês... fazerem... é... na parte de dentro... se você quiser ir no toalete... você tem que usar máscara... você tem que passar álcool gel... antes de entrar no restaurante... tem muitas obrigações... muitas... regras... que precisam estar sempre... bem... bem... cumpridas... mas... o movimento tem... o movimento tem muito... tá... mas enfim... quais são as especiarias aí... quais são as especialidades aí... Leandro... o que o pessoal gosta de comer aí... muita galete... galete são os crepes... os crepes salgados... tem vários tipos... muitos frutos do mar... os franceses amam as... os mexilhões... amam os mexilhões... olha esse... prédio que bonito né... deixa eu mostrar aqui... a parte mais antiga... olha aqui... que lindo... olha... deixa eu mostrar aqui... olha que linda essa... todo mundo ali querendo... comida... e eu aqui... nessas muralhas aqui... fantástico... que... que espetáculo que é isso daqui... viu... que é o castelo... o castelo mesmo... de São Malu... olha... lindo... lindo... aí está... é... você já deve estar aí... começando a ter vontade... de colocar São Malu no seu roteiro... não é... é... você não vai se arrepender não... tem muita coisa ainda... para mostrar para vocês... Dieu et liberté... Deus e liberdade... olha aí... 19 de junho de 1982... La ville de São Malu... é... realmente... muito bonito... vamos continuar... vem comigo... bom... aqui a gente observa... aquilo que eu havia dito... de que... na arquitetura... desses prédios... lindos por sinal... a gente nota... uma diferenciação... de cores... das pedras... de tonalidades... de textura... justamente... porque foram... pedras... reutilizadas... é... na... na reconstrução... desses prédios... né... que as próprias pedras... depois dos entulhos... que ficaram aí... com toda a destruição... dos edifícios... na Segunda Guerra Mundial... eles reutilizaram... na restauração... aqui... tá vendo... eu fico tentando imaginar... como é que não ficou... isso aqui tudo... a gente deve ter ficado... um cenário... muito triste... tudo isso aqui... ruínas... destroços... impressionante... bom... esse é um dos fortes... que tem aqui também... próximo da cidade... realmente... essa cidade não podia... ser invadida... viu... era impossível... tem vários... aqui perto... e agora... a maré está... bem alta... olha só... que é também... característica... dessa região... a gente ter... marés... muito altas... aqui é um lugar... bem agradável... para o pessoal comer... olha aí... com essa paisagem... também... bonita... e essa arquitetura... é de fundo... em todos os lugares... a gente vê... traços de destruição... e de construção... mesclando... e... enfim... uma mistura... de estilos... no meio das pedras... uma arquitetura... que acabou sendo ali... toda... encaixada... não é... se adaptando ali... as condições... que a cidade oferecia... uma parte... como eu disse... também... restaurada... mas aqui a gente vê... deixa eu entrar mais... nos detalhes... para vocês entenderem... exatamente... o que eu estou falando... né... aqui... uma construção... completamente... vamos dizer assim... perdida... aí... no meio dessa... desse... restante todo... não é... desse conjunto... ali a gente vê... traços... de destruição... ali... provavelmente... era um prédio... que tinha uma... continuação... da arquitetura... que... eles... né... destruíram... e depois... construíram... uma parte... de novo... olha aí... tá vendo... a parte ali... inclusive... as paredes... pedras... com uma... é... textura... diferente... dessa daqui... por exemplo... né... então... tudo isso... são traços... da história... que aconteceu... aqui na cidade... e ali... uma outra arquitetura... também... de um outro período... e por aí vai... só nesse... pedacinho aqui... eu diria que... eu encontraria... aqui... dezenas... de... estilos... e de... é... situações... que... passou... passou pela história... né... incrível... bom... agora... as imagens... vão falar... por si só... uma imagem... vale mais do que... mil... palavras... eu acho que... essa aqui... é uma imagem... que vale mais de um milhão... de palavras... é uma imagem... quaço... dê... mesmo... em... mil... sepulhar... dê... do seu danejão... é de... é... é... óh é... 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 ovo... ovo... é... ovo... é... é... Se inscreva no canal. Bom pessoal, essa é uma das ruas principais aqui da cidade onde tem um comércio mais desenvolvido, preparado para o turista. E aqui passando o trenzinho, olha, esse é o trenzinho. Bom, vamos subindo, aqui as lojinhas de souvenir, olha, tem as lembrancinhas, como toda a cidade. Vamos subindo um pouquinho aqui. E aqui eu vou mostrando para vocês o comércio. E aqui mais restaurantes, aqui mais uma creperia. Muitos frutos do mar também, né? É uma especialidade também da região. Sobretudo ostras e as mulhas, que são os mexilhões. Aqui tem muitos, mexilhão também com alguns molhos, assim, caldos diferentes. Aqui a gente encontra também muitos objetos, assim, relacionados à marinha. Porque é uma região que tem muita marinha, marinheiros. Aqui uma sidra, tá vendo? Mesmo em uma loja de lembrancinhas vende sidra, que é uma bebida típica aqui também. E às vezes a gente encontra facilmente objetos, por exemplo, do Monte São Michel, que é aqui pertinho também, né? Estão tudo relacionado, tudo junto e misturado. Olha que lindas essas gaivotas. Que lindo isso. Que é o que mais tem aqui também, viu? Muitas gaivotas. Olha aí, quanta coisa. É claro que o comércio vai explorar. Olha aqui, o marinheiro. Muitas coisas típicas. Olha esse barco, que lindo. Olha que interessante. 129 euros esse barco à vela. Nossa, lindo, lindo. Adorei isso. Olha que fofo. Essas tigelinhas, cada uma com um nome. Será que você encontraria o seu? É claro que aqui, a grande maioria, são os nomes franceses, né? Que demais. Eu não vou ter o meu nome. Com certeza não. Senão, eu compraria. Olha aí, que fofo isso, viu? E elas têm um desenho também interior. Olha lá. Aqui tem muitas porcelanas, muita coisa assim. Olha. Olha que temática linda. Olha, realmente, é tentador, viu? Muita coisa, muito interessante. Olha, eu acabei de entrar na Catedral de São Malô. E eu vou dizer para vocês que eu estou encantado com essa catedral. Por alguns motivos. Primeiro, bom, é uma construção do século XI. E depois foi... Ela começou com um estilo, na verdade, o estilo romano. Depois foi sendo reconstruída e restaurada. E hoje eu vou dizer para vocês o que mais me encantou nessa catedral. Primeiro, são os vitrais dessa catedral. Eu vou mostrar com as imagens daqui a pouquinho aí. Na minha opinião, são os vitrais mais bonitos que eu já vi na vida. Não que tenham muitos. É claro que outras catedrais têm muito mais vitrais do que aqui. Mas... São vitrais com uma cor muito especial. Olha o sino. Sinos novos, inclusive. Ele está dizendo, olha... Que foram restaurados. Nossa, o sino toca de verdade, viu? Puxa vida, o sino. Está todo vapor ali. E o mais curioso do sino, que antes que ele estivesse assim agora tocando, porque agora está dando meio-dia, né? Vocês não vão acreditar. O sino tocou... E eu gravei um pedacinho da Nona Sinfonia de Beethoven. Isso é inacreditável. É impressionante. Mas eu escutei. Isso ninguém me falou. Eu, pelo ouvido, eu senti que era a Nona Sinfonia de Beethoven. Um pedacinho da Nona Sinfonia de Beethoven. Fantástico. Realmente. Que experiência linda. Fiquem aí com as imagens dessa belíssima catedral. Não tão grande. Olha lá a flecha. Depois eu vou mostrar outras imagens também, mas de outros ângulos. Eu estou aqui na entrada. Encantado. Apaixonei com essa catedral. Mais uma pedra preciosa. Uma joia aqui de São Malô. Uma joia aqui de São Malô. Uma joia aqui de São Malô. Amém. Amém. Olha aqui mais um ângulo da catedral, pegando bem a flecha, um pouquinho ainda o resquício do sino tocando, e mais uma pequena amostra da cidade. Eu ainda estou encantado lá com os vitrais dessa catedral linda, eu encontrei esse ângulo aqui para admirar um pouquinho mais a catedral de Saint-Malo, mas é claro que a gente já viu vitrais maravilhosos, a França tem vitrais maravilhosos, mesmo em Paris, na Saint-Chapelle, Notre-Dame, nas outras catedrais que tem em torno de Paris, Chartres, Amiens. Mas essa daqui, realmente, ela tem um estilo, um toque diferente, uma coloração muito especial. Claro, são vitrais, são menos vitrais, mas dos vitrais de todos que eu já vi na vida, talvez seja um dos mais bonitos. lindo, lindo. Não sei se vocês acharam, escreva aí no comentário o que vocês acharam e aí eu vou ler. Gente, olha essa capelinha, que minúscula. Olha isso, ela na verdade está situada exatamente no ponto mais alto desse monte de Saint-Malo, que aqui também tem. É como se fosse um grande monte. E ela foi construída no ponto mais alto, que é a capela de Saint-Aaron, uma construção do século XVII. A Carta-Chapelle é um grande monte de Saint-Malo, que foi na verdadeira a capela de Saint-Amico, que foi no sol da localização. A Carta-Chapelle e pivote. A Carta-Chapelle é um grande monte de Saint-Amico, que foi na verdadeira a capela de Saint-Amico. Legenda Adriana Zanotto 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 Olha, aqui nós estamos no castelo de São Malô Infelizmente está fechado, é o museu da cidade Mas agora está fechado, volta só em 2022, acho que para a reforma, né? Mas que lugar lindo, meu Deus, e aqui logo a gente já tem também o mar do outro lado, aqui pertinho, olha como está florido O pessoal pede às vezes para eu mostrar as flores mais de pertinho, vamos mostrar, olha aí, agora sim com os detalhes Leandro, as flores Olha que legal, vocês acham que o Piratas do Caribe só fica lá na Disney? Igual, igual o barco dos Piratas do Caribe Que interessante, fizeram uma verdadeiro, que interessante, fizeram uma verdadeira réplica aí dos barcos dos piratas, olha aí, olha aí, realmente ele é para visitação, você paga 6 euros, adulto e 3 euros criança, está fechado agora Mas para quem tem curiosidade de ver um navio como esse por dentro, deve ter todo um roteirinho que você pode fazer até dentro mesmo do navio, né? Muito legal, muito bonito Vamos ver o lado dos carros, quer ver? Olha os outros ali Ah, lindo aqui também, olha Interessante, viu? Realmente Eles arrumam tudo para fazer dinheiro com os turistas, e aí mais uma atração legal Olha, aqui eu quero mostrar para vocês, está ali o navio dos piratas, está ali o castelo de Samalô É uma vista aqui também interessante do castelo, apesar desses carros todos aqui, tem um estacionamento por conta desse cassino Eu queria mostrar, olha só, tem um cassino, muitas cidades do litoral aqui na França tem cassino Pessoal, gasta mesmo dinheiro no cassino, vocês estão achando o quê? É, quem tem, tem para gastar, não é? Então, eu acho uma... eu sou contra, quero deixar bem claro Ficar jogando muito dinheiro fora nesses jogos de azar, não dá não Mas, estou mostrando aí porque tem quem goste E é isso Além de tudo, Samalô Tem praias simplesmente maravilhosas para você também entrar na água Eu confesso que a água é um pouco gelada Mas depois que você entra, acostuma Claro que você não vai vir aqui no inverno, né? Só no verão, se você quiser entrar na água Mas olha que linda essa praia Aí eu vou mostrando outras imagens Nós vamos capturando para vocês Bom, agora nós estamos com o nosso cantinho aqui arrumado Olha, ficou bom É bom vir prevenido, né? Com uma barraquinha E uma cadeira Um... Um para-sol Tem que ter Uma comidinha ali, claro Dentro daquela bolsinha azul Que é térmica, né? E, enfim Tem as coisinhas ali Bebida Esse é o nosso cenário E o nosso cantinho Para a gente poder descansar um pouco E eu quero mostrar para vocês Olha aqui que lindo que é A arquitetura Olha que lindo Demais, não é? Eu gosto muito Desse estilo Na Normandia eu gosto muito da praia Doville Troville Que eu sempre vou Mas agora essa é uma das que vai ficar Também na minha lista Para a gente poder frequentar Porque eu gostei muito Além da parte histórica Como vocês viram Tem como a gente entrar no mar Para poder aproveitar Toda essa paisagem Toda essa beleza Olha isso Bonito? Gostaram ou não? Legal, né? Bom, então agora eu vou curtir Um pouquinho aqui, viu? E curtam aí Mais imagens De São Malu Bom, então agora eu vou curtir Bom, então agora eu vou curtir Bom, pessoal É com esse pôr do sol Maravilhoso Que a gente encerra O nosso vídeo Aqui em São Malu Com a maré alta Olha aqui onde é que chegou a maré Olha Olha Impressionante, né? E pensar que há poucas horas A gente estava ali na frente E a parte do mar Estava bem ainda lá na frente Olha que pôr do sol Olha que pôr do sol lindo, gente Demais, né? Se inscreva no canal Ative o sininho Deixe seu like Entre em contato com a gente Se você quiser conhecer O Monte Saint-Michel E Saint-Malo Na mesma viagem A gente pode Fazer isso tudo E ainda com fotos Tá bom? Vai ser demais E é isso Até o próximo vídeo Fui! 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 Legenda Adriana Zanotto